Tire sua arpa do salgueiro Volte a sonhar como os que sonham Enche a tua boca de louvor Meu irmão exalte o nome do Senhor Ele jamais vai te esquecer O vento já levou sua alegria Você não tem mais forças pra cantar A sua esperança já foi indo embora E você só chora, chora Já cansado de lutar É deserto em sua vida Mas não é o fim da lida Deus quer apenas te falar Deus quer te falar Que em meio a este deserto Ele sempre está por perto Nunca vai te abandonar Deus vai quebrar seu cativeiro E te tirar desse deserto Deus vai pôr o fim na sua dor E decretar a falência do inferno Deus vai abrir as portas pra você E você de novo vai cantar Quem te ver agora não quer acreditar Que Deus te levantou Agora vai te usar Você tem algo no louvor que é especial Especial Abra a sua mão que se define o mal No gigante tegue na ruptão Que vai acontecer o sobrenatural É deserto em sua vida Mas não é o fim da lida Deus quer apenas te falar Deus quer te falar Que em meio a este deserto Ele sempre está por perto E nunca vai te abandonar Deus vai quebrar seu cativeiro E te tirar desse deserto Deus vai pôr o fim na sua dor E decretar a falência do inferno Deus vai abrir as portas pra você E você de novo vai cantar Quem te ver agora não quer acreditar Que Deus te levantou Agora vai te usar Você tem algo no louvor que é especial Especial Abra a sua mão que se define o mal No gigante tegue na ruptão Que vai acontecer o sobrenatural Deus vai quebrar seu cativeiro E decretar a falência do inferno Deus vai pôr o fim na sua dor E decretar a falência do inferno Deus vai abrir as portas pra você E você de novo vai cantar Quem te ver agora não quer acreditar Que Deus te levantou Agora vai te usar Você tem algo no louvor que é especial Especial Abra a sua mão que se define o mal No gigante tegue na ruptão Que vai acontecer o sobrenatural 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 Que vai acontecer o bênção Que vai acontecer o sobrenatural